Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo que você imagina tem no Magalô Viva ainda melhor, a melhor fase da sua vida Eco Parque, sua casa e do Rio Negro e Solimões em Rifaina Olá meus amigos de Frank, toda a região entra no ar A partir de agora mais um programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Aqui pela nossa TV Frank e também pelo nosso canal oficial no Youtube E vamos começando o nosso programa desta semana Aqui diretamente do Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto Pois eu vou apresentar uma super novidade pra vocês E voltando pra Franca, olha tem lançamentos, novidades, entrevistas e muito mais a partir de agora Olá pessoal, olha um convite especial pra todos vocês Venha curtir as férias aqui no Ribeirão Shopping e aproveite uma super novidade O acesso multi Com ele você acessa o Ribeirão Shopping de forma simples e prática Pagando automaticamente, sem ticket e sem tag Basta baixar o aplicativo multi, cadastrar a placa do seu carro, seu cartão de crédito e pronto Pagamento concluído sem filas, ticket e cancelas E sabe o que é melhor? Você ainda ganha 20% de desconto no estacionamento Válido por tempo limitado Baixe agora o app Multi e venha já para o Ribeirão Shopping Aproveitar essa mega facilidade Ribeirão Shopping, sempre muito mais! Noite pra lado especial, pois estamos aqui na reinauguração do Daniel Sampraim Unidade 1 Aqui no Parque Franville Ao meu lado está o CEO do grupo Daniel Sampraim, meu amigo Daniel Fonseca Que entrega uma casa linda pra toda a população de Franca e região Que é apaixonado por comida japonesa E o Daniel Sampraim, é claro, dispensa comentários Daniel, que repaginada! Conta pra gente toda essa história, toda essa mudança do Daniel Sampraim Unidade Ah sim, boa noite Fran, boa noite pessoal Com muita alegria que a gente hoje entrega essa loja linda A gente sentiu a necessidade de dar uma repaginada Deixar a loja mais moderna, mais aconchegante para os nossos clientes E foi uma reforma um pouco longa, né? A gente ficou um período muito grande, fechado Mas continuamos atendendo lá na loja 2 Mas a gente fez com muito carinho antes Tanto a fachada, quanto aqui dentro Deixar mais aconchegante E esse é o resultado Essa loja linda para os nossos queridos clientes É, o pessoal de casa está acompanhando através das imagens Inclusive, gente, olha só Essa cerejeira Que linda Aqui no meio do salão, Daniel Nossa, Anderson Essa ideia, eu tive essa ideia, né? Juntamente com o arquiteto E ele falou, nossa, vai ser meio difícil Mas o difícil a gente busca para poder fazer E o resultado deu essa maravilha aqui dentro E foi um projeto audacioso Mas que deu muito certo Olha para você ver que linda que ficou Linda mesmo Aliás, também, dá para perceber A disposição das mesas Está mais amplo Parece o salão aqui Isso Essa ideia, essa repaginada A gente pensou também nessa No layout do restaurante Para trazer mais espaço Mais comodidade A gente sempre trabalhou com aqueles módulos, né? E assim, essa ideia de deixar mais moderna Deixou o espaço mais aberto Mais amplo E deu essa cara nova a loja Olha só E outra coisa que eu achei legal, Daniel Você falou da fachada Realmente ficou linda Mas virou uma vitrine Que é um blindex De fora a fora aqui Na entrada Quem passar aqui pela avenida Já vai ver aqui dentro Isso A gente também quer privilegiar Quem passa na rua, né? Ver uma loja bonita Elegante Igual ficou Quem não gosta de ver coisa bonita, não é? Com certeza E isso trouxe essa modernidade Para a loja, né? Esses vidros Tudo Para ter essa ampla visão Tanto lá de dentro para fora De fora para dentro Ficou muito legal o resultado, né? Certo Daniel, e tudo isso Pensando sempre no cliente? Com certeza Tudo que a gente faz Foi pensando no cliente Que são clientes Vai fazer 10 anos Já que estão com essa clientela Maravilhosa, né? Inclusive os 10 anos Daniel San Para mim é esse ano Isso Esse ano em junho Vamos fazer a comemoração Dos 10 anos E vamos fazer uma festa Também maravilhosa Para nossos clientes Porque eles merecem É por causa deles Que o Daniel San existe O grupo Daniel San Só é conhecido No interior paulista Por causa Dos nossos queridos clientes Que bom, Daniel Olha, prazer Estar com você mais uma vez Em um momento muito especial Pro grupo Daniel San Prime Eu sei que muitas novidades Virão por aí Que eu sei que você não para E olha Pra gente é um privilégio Sempre Poder Comer uma comida boa Comida de qualidade Que eu sei que você preocupa Desde a manipulação Eu sei que tem nutricionista Que acompanha Não só aqui Como todas as casas Daniel San E isso pra gente É um privilégio mesmo Que a gente pode vir comer O japonês A comida japonesa Com segurança Com certeza É isso que a gente busca Desde a pandemia A gente fez um trabalho A gente já tinha Essa preocupação Mas com a pandemia Ela foi uma escola Pra gente aprender muito E hoje a gente mantém Todos os cuidados Toda a manipulação Higiene Armazenamento Os fornecedores Quando chega A nutricionista Confere tudo Pra ver se tá com qualidade Se não tiver A gente não recebe mercadoria Então assim Além dessa reforma Mas o primordial Do Daniel San É entregar uma comida De qualidade Segura E a gente Inovando cada vez mais Nosso cardápio Vai ter outras novidades Que já estão vindo por aí Já vamos lançar agora Nesse 2024 Então assim Nossos queridos clientes Podem esperar Daniel San Sempre trazendo novidade Sempre se empenhando Pra fazer o melhor Pra nossos clientes É isso aí Aliás olha Papai e mamãe O espaço infantil Continua por aqui Não se preocupem Então pode vir pra cá Parabéns Daniel Eu que agradeço Antes Quer deixar um abraço Pra todos os nossos clientes Amigos Nossos colaboradores Que se não fossem eles também Nada disso existiria Então grupo formado Por todas as pessoas Que a gente ama tanto Que bom E olha Nós continuamos por aqui E é claro Que ele não poderia Faltar por aqui Também meu amigo Hermínio Que é gerente Do Daniel Sanprime Um Nessa noite Especial Pra você também Não é? Exatamente Antes Uma noite magnífica A gente está De braços abertos Esperando todos Os nossos clientes A gente fez Toda uma reforma Toda uma elaboração De novos pratos Pra que receber Todos os nossos clientes De braços abertos E até porque O cardápio Continua por aqui A todo vapor A começar É claro Por aquele rodízio Completo Que é realmente Sensacional Não é? Exatamente Anderson E aproveitamos Esse tempo Que ficamos fechados Fizemos treinamento Da nossa equipe Pra que todos Chegassem Assim ó Afinadíssimos Pra agora Pra essa nova etapa Do Daniel San Unidade 1 Pratos mais bonitos Sushis mais bem elaborados Então muita coisa nova Muita coisa boa Pra atender Todos os nossos clientes Aliás O rodízio completo Oferece aí Mais de 200 opções É isso mesmo Nosso rodízio Com mais de 200 opções E vindo aí Nossas entradas Nossos pratos quentes Que tem também Picanha e filé mignon Pra quem não é adepto Ao peixe Nossos sushis Os tradicionais E claro Temos muitos Sushis autorais Olha só Além daqueles Vegetarianos Não é isso? Exatamente Temos opções vegetarianas Algumas opções Veganas Pra todo tipo de cliente A gente consegue atender Mas de repente Não quer participar Do rodízio completo Que eu acho difícil Gente Porque é bom demais Você tem a opção Do alacarte Exatamente Além de todas As opções Nossos rodízios A gente tem opções Alacarte Você pode pedir Todo o nosso cardápio Do completo Também na opção Alacarte Que você pode pedir Exclusivamente pra você E apenas isso Hermílio Como tá funcionando Aqueles combinados Combos Ó Temos muitas opções Que são combinados Pro nosso delivery E muitos combinados São pro nosso alacarte Também Então tem aquele combinado Que você gosta Na sua casa Procura a gente Com certeza A gente deve ter ele No alacarte também Aliás Hermílio Conta pra gente Os dias de funcionamento Dessa casa E os horários Isso A gente teve Algumas mudanças Nos nossos horários Agora a gente A gente tá atendendo Todas as semanas De segunda A sábado No jantar Das 18h às 23h Viram só Venha visitar o Hermílio E toda a equipe Daniel Sun Prime Unidade 1 Aqui no Parque Franville Que está de casa nova Essa casa tão bonita Um presente Eu acho Pra todos os clientes Foi Hermílio Exatamente Isso foi feito Tudo para os nossos clientes Então isso tudo É pra vocês clientes Prazer estar com você Prazer todo meu É isso aí Daniel Sun Prime Franca Lembrando Estamos na Unidade 1 Mas tem Daniel Sun Prime Lá No Residencial Amazonas De frente ao Franca Shopping Tem Daniel Sun Prime Drive Thru Lá na Avenida 7 Setembro próximo Ao Teatro Municipal E ainda Orlândia Entuberava E Ribeirão Preto Você aí já aproveitou A campanha Bote Promo Que está acontecendo Em todas as lojas Do Boticário Olha Você ainda não A Camila está aqui Ao meu lado E vai explicar Pra vocês Como funciona Não é? Isso mesmo Gente Produtos selecionados Com até 50% De desconto Então com essa porcentagem Estamos falando De Florata Red Blossom Um dos últimos lançamentos Da linha Florata Que é uma releitura Do Florata Red Que é um dos queridinhos De vocês E não é só o Florata Não Tem mais Isso mesmo Separamos aqui Pra vocês O Anne Aquela fragrância Um floral mais delicado Pra você utilizar Assim no seu dia a dia E pra aquele homem Que gosta de uma fragrância Super refrescante Separamos também Quaser Ice Olha só E temos Esse qual é? Esse é a linha da Egeo Egeo Spice Vibe Aquela fragrância Um pouco mais adocicada Tantos homens Tantas mulheres Adoram uma fragrância Que chega chegando Com aquela fragrância Super adocicada E também separamos Egeo Dote Colors Uma releitura De Egeo Red Com o Egeo Dote Uma das fragrâncias Mais vendidas De o Boticário São muitas as opções Quando falamos Quando falamos Em fragrâncias Que fazem parte Da campanha Bote Promo Com certeza Gente São fragrâncias Queridinhas de vocês Ou seja Não dá pra comprar uma Tem que sempre comprar Duas, três Pra realmente Cada dia da semana Ficar ainda mais perfumado Ou renovar O estoque Exatamente E é bom que tem Para eles E para elas Não é Camila? Exatamente Escolha aquela fragrância Que você mais se identifica Viram só E agora vamos falar De Arbo Puro Esse lançamento Que está dando O que falar Também em todas as lojas Exatamente Gente Esse realmente Já chega Com aquela sensação Que acalma Aquela leveza Aquela suavidade Que realmente Na linha Arbo Você vai encontrar Lembrando que Mais de 90% De ingredientes Naturais Existe também O refil Da colônia Então realmente Para a gente poder Ajudar ainda mais A sustentabilidade E também Tem aquela essência Anderson Que está sendo Um grande sucesso Onde a gente Onde a gente pode Fazer a utilização Naquele aromatizador Elétrico Do Boticário Para intensificar Ainda mais No seu dia a dia Acalmar a mente E o coração Isso é bom Eu sou fã de Arbo Aliás Dá para montar Um kitzinho Super bacana Fica aí Inclusive De dica Para você Para se presentear Ou presentear Quem você mais gosta Não é Camila? Isso mesmo Anderson Estamos aguardando A vinda de vocês Na nossa loja Tem cashback? Tem cashback Ou seja Você que fez As suas compras No valor A partir de 50 reais Aqui nas lojas Do Boticário Você tem desconto Então a partir De 50 reais Você acumulou 5 reais De desconto Então você tem O seu dinheiro De volta Tem produtos Selecionados Com até 50% De desconto Então corra Para cá E o Bote Recicla? Isso mesmo Você que tem Embalagens De qualquer Cosméticos Aqui no Boticário Elas valem desconto Então a partir De 3 embalagens Nas suas compras A partir de 150 reais Você já tem 15 reais De desconto Viram só? Então corra Para o Boticário A loja mais próxima De você Obrigado Camila Eu que agradeço Você Anderson E na próxima semana Tem mais novidades O Boticário Para vocês Pois onde tem amor Tem beleza A gente passa o ano Inteiro fantasiado Mas chega uma hora Que a nossa verdade Aparece Tire sua fantasia É no carnaval Que a gente Transborda Beba com adoração Mergulho Mergulho Sport Center Ao meu lado Está o Jean Pois estamos aí Começando ainda O ano de 2024 E é claro Viemos aqui saber As novidades O que a Mergulho Está preparando Para esse novo ano Olá Anderson Obrigado por estar Com a gente Mais uma vez E 2024 A gente Programou De uma forma Mais animada Mais motivada Para que a gente Possa incluir Desde o bebê Até a terceira idade Todos os grupos Que a gente tem aqui Na Mergulho Então a gente Fez uma grande Programação Assim especial Para esse ano De 2024 Certo E é claro Além da natação Temos um centro De treinamento São Tem muita opção Para as pessoas Olha A Mergulho É um espaço Muito portfólio Isso quer dizer Que a gente Tem natação Para bebê Infantil Adulto Nós temos O nosso centro De treinamento Que ali É a parte Onde você pode Estar fazendo Um treinamento Personalizado De musculação Treinamento Resistido Para que você Possa atingir Os objetivos Você chega aqui Bate um papo Com a gente Faz uma avaliação E em cima disso A gente engloba E pode montar O seu treino Então a gente Está aqui De portas abertas Esperando vocês Até porque São duas unidades Em Franca Essa unidade Fica onde? Essa que estamos É a 1, né? Isso Essa é a unidade 1 Desde 1987 Então a gente Vai completar 38 anos Ela fica aqui Na rua José Bonifácio 480 Vila Anicácio Certo E a outra unidade Que é a unidade 2 Em frente ao Poli Exatamente Ali em frente ao Poli Rua Mauro Antônio Comparini 951 E as matrículas Estão abertas Já? Estão abertas Nós estamos aqui Com o nosso time De recepção A todo vapor Aguardando as ligações Respondendo As mensagens Às vezes Às vezes a gente Demora um pouquinho Porque a quantidade De mensagens É um pouco grande Então a gente Acaba dividindo Ali a resposta Via WhatsApp E-mail Telefone Mas pode ficar tranquilo Que a gente Vai entrar em contato E lembrando Que a mergulha Está de portas abertas Para os papais Inclusive Quiserem conhecer Tudo Toda essa estrutura Que a mergulha Oferece Não é Jean? Exatamente Nós temos aqui Na natação O nosso rino de azulha Que ele Vai diretamente Para a criança Para ela poder Ter uma maior Uma maior assertividade Durante as aulas Os exercícios Uma assimilação Com o personagem Que é ali Do seu nível E a gente também Tem várias reuniões Pedagógicas Com os papais Com as mamães Até para eles Conhecerem mais O que a gente oferece Dentro e fora das piscinas Fica aí o convite Então para vocês E Jean Dá para adiantar Alguma coisa Da programação Eu sei que são Muitos eventos O ano todo Sempre vocês estão Fazendo alguma coisa Por aqui Olha Eu posso adiantar Três meses Que é fevereiro Março e abril Então Em fevereiro A gente tem Uma maratona aquática Que é um preparatório Para a gente Ter o nosso evento O primeiro do ano Que é o duas horas E o cinco horas Então duas horas nadando A gente pega ali Os adolescentes E os pré-adolescentes E os cinco horas nadando Que a gente pega Toda a natação adulta A gente cria uma dinâmica De desafios E objetivos A serem conquistados Em equipes Durante cinco horas Em abril A gente tem O nosso carro-chefe Que é o Festival infantil E o campeonato interno Onde a gente traz Alguns atores Para as crianças Terem uma maior Alegria E poder se identificar Com cada personagem Uma estrutura Com um painel de LED Então assim É um evento Fantástico E a gente convida vocês A estarem aqui presentes Se você não se matriculou Vem aqui para a mergulha E desfrutar Da melhor natação Aqui de Franca Viram só? Então fica aí o convite Para todos vocês Já é um prazer Estar aqui com vocês Mais uma vez Obrigado Anderson E eu acredito Que ainda dá tempo Feliz 2024 Para todo mundo Isso aí Mergulho Sport Center Muito além das piscinas O Bitkin Maribara Acaba de anunciar Que vamos ter Carnaval por aqui Ao meu lado Está o Roberto Que vai contar Para a gente Como vai funcionar Esses dias de folia Por aqui Opa Coisa boa Na melhor época do ano Aqui no Bitkin Carnaval É o ano inteiro Mas no Carnaval em si A gente fica mais feliz ainda Então vamos De novo O Carnaval Que já é um sucesso Ano passado A gente ficou impressionado Com o Carnaval O cangoma O grito de Carnaval Uma semana antes E depois o Carnaval Foi sucesso Ano passado E a gente está esperando Tudo de melhor Para esse ano E está se programando Organizando tudo Para ficar Mais organizado E bem melhor Do que o ano passado Certo E vai ser Vai se chamar Carnaquim E vai acontecer Do dia 9 Ao dia 13 De fevereiro Portanto De sexta Até terça De carnaval Isso Sexta Sábado Domingo Segundo E terça E nós temos No dia 3 No sábado anterior Ao primeiro sábado De carnaval O cangoma Com o grito De carnaval Então vamos Serão um pré-carnaval Isso O cangoma Vai fazer a abertura Do carnaval Que é o grito De carnaval Que a gente fez No ano passado Foi um sucesso Foi uma loucura O bloco Descendo ali Do centro E o bar Lotou E foi sensacional Quem esteve aqui Ficou emocionado É de arrepiar Então não se esqueça Olha Pré-carnaval No dia 3 De fevereiro No sábado A partir de que horas Então Eles vão sair Da praça central Fazer o cortejo E vão chegar aqui A gente Ainda vai soltar Nas redes sociais Exatamente o horário Mas vai ser por volta De 4 4 e meia Que eles chegarão aqui Ah mas pode chegar aqui Antes né Roberto Já vai fazendo esquenta Com certeza Nós já vamos estar abertos Só chegar Já vai esquentando Já vai se preparando Né Que aí na hora que eles chegarem Já tá tudo organizado Muito bom E eles que vão animar por aqui E no dia 9 ao dia 13 Eu sei que vai ter Algumas atrações Dá pra adiantar Alguma coisa Roberto Isso Não Vai ser igual Ano passado também Porque foi sucesso Né As bandas mais animadas Pro carnaval Na sexta Que a gente já começa a noite Vai ter a banda Candieiro Somente né E sábado De sábado a terça Vai ter a tarde E a noite Então vai ter a banda Maria Sapatão Que também participou com a gente Foi um sucesso O ano passado E a banda Candieiro Que também já tá com a gente Faz 3 anos já De carnaval Então Sucesso Amigos do Beat King Isso Roberto E o cardápio Durante o carnaval Vai funcionar normalmente Como você atende aqui Na casa diariamente Então a gente vai dar Pensando né Nesse momento especial Do carnaval Que dá um fluxo de gente Um pouco fora do normal Né Então a gente vai Dê uma mudada Vai ter um cardápio Um pouco mais restrito Pra não travar a cozinha Não travar o bar Ficar mais organizado Pra todo mundo ser bem servido Né Vamos trabalhar com alto atendimento Então você Pega a sua pulseira A pulseira vai ter um número Que vai ser a própria comanda Então você vai pegar Marcar fichas Pegar fichas De porção ou de bebida Num caixa Né Num ponto E vai marcar Você vai Só vai pagar uma vez Na noite Na hora de ir embora Porque aí vai tá tudo lançado Então não tem que ficar Comprando e pagando Comprando e pagando Já Vai marcando E paga só uma vez E vai Nessas retiradas Você vai pegar as fichas Igual que Hermes E aí a gente vai esparramar Pontos de retirada de cerveja De chope As porções você vai Entrega na cozinha E vai sair a senha Você retira Então é um alto atendimento Mas vamos fazer Mais organizado possível Pra todo mundo Curtir bastante Certo E eu sei que os ingressos Pro carnaval Carnaquim Aqui no Bitkin Já estão disponíveis Como que vai funcionar Os ingressos A reserva de mesas Então é Só entrar Manda mensagem Pra gente no Instagram A gente já tá Organizando Já tá O CPF O nome Já faz o pagamento A gente já deixa reservado Pra pegar as pulseiras Porque vão ser limitadas A gente Quer manter também Um limite de pessoas Aqui pra não ficar Exagerado Não ficar desconfortável Então pode ser que na hora Tenha a pulseira pra vender Mas é mais garantido Encomendar antes Pra não ter perigo De ficar sem De ficar de fora Mesas A gente vai Quem tem pessoa mais idosa Pessoa com dificuldade De locomoção Quer uma mesa Quer sentar Quer participar Mas precisa sentar Por questões variadas A gente aconselha A procurar o quanto antes Porque as mesas com cadeiras Vão ser limitadas Porque afinal de contas É carnaval Todo mundo fica em pé É samba, suor e ouriço Tinha um disco de vinil meu Que eu colecionava Então assim Todo mundo em pé É curtição É carnaval Mas tem gente Que quer uma mesa Chamam o quanto antes Porque vão ser Vão ser poucas mesas Com cadeiras A maioria vai ser mesa de apoio Porque vai ser um negócio Bem despojado Mesmo descontraído Apoia lá seu shopping Compartilha a mesa Apoia ali O petisco Vai comendo Tomando Faz amizade Com a galera do lado E é Viva o carnaval É isso aí Então fica aí o convite Para todos vocês Pré-carnaval No dia 3 de fevereiro Aqui no sábado No Bitkin Depois de 9 a 13 Também por aqui Roberto E o verão por aqui Esse calor que está fazendo Esse ambiente gostoso De praia Então é um sucesso Bom demais Pessoal pode chegar aqui Às 11 da manhã E ficar até às 11 da noite Com certeza Como eu falo Dá pra morar aqui É almoço Lanche da tarde Happy hour Janta Só falta o café da manhã Que o Rafas oferece Que o Rafas oferece Não é Dani? Isso Isso mesmo Anderson Estamos aqui com a nossa linha fitness By Ariano Patrocínio Que é a nossa saladinha vegana A nossa saladinha proteína Temos a nossa saladinha Que é de vegetariana Que é deliciosa Que é feita com palmito Que é uma delícia Gente, essas saladinhas São folhas exclusivas da nossa horta Olha essa alface É, realmente Aliás, faz muito sucesso por aqui Sim, muito sucesso Nas três lojas E também distribuindo Para as academias também Certo E temos também os sucos Não é? Isso Anderson Os nossos sucos São os detox Sem açúcar Gente Com as nossas frutas fresquinhas Feita todos os dias A nossa água de coco Que o coco verde É só engarrafado Sem nenhum conservante Dani E temos muito mais Não é? Sim Essa linha é completa Gente E orgutes Feitos aqui mesmo Na loja E os nossos narcos de coco Que já é picadinho Para você naquela correria Do dia a dia Já ter pronto Para você estar comendo No trânsito Levando para os seus trabalhos Gente É fresquinho Os narcos de coco Feitos todos os dias Tudo muito prático Tudo prático Saudável também Saudável também Porque o Rafa Além de ser saudável É feito com muito amor Para vocês Certo Dani Eu estou vendo aqui também Temos castanhas Não é? Sim A nossa linha de castanhas É a nossa linha de sementes Completa Vindo diretamente A Cisentunes Fresquinho Todas as semanas Temos a nossa linha De whey Tem whey já prontinho Na geladeira Tem whey Para você estar fazendo Em casa O pessoal da academia A nossa linha É completa de whey Tem whey protein De sabores Tem as sementes As aveias As castanhas Todas selecionadas Para vocês Gente É completo Bom demais Mas aliás É claro Temos frutas fresquinhas Legumes Verduras Sempre Não é Dani? Sempre Vem de Ribeirão Toda segunda e quinta Gente selecionadas Pelo Rafael Vem todas fresquinhas Os meninos repõem Todos os dias Na câmara fria As nossas verduras Os nossos legumes Essa alface Que eu te falei Que é perfeita Para fazer a nossa saladinha Gente Essa alface É da nossa horta Perfeita Bom demais Então Aguardamos vocês Por aqui Rafa Super Varejão Três lojas em Franca Essa semana Estamos aqui Nessa loja linda No Ângela Rosa Tem a loja lá Do Jardim Francano E também a loja Lá da Ponte Preta Lembrando a você Que também Pode fazer Sua compra O seu pedido Através do e-commerce Do Rafa E pelo WhatsApp Não é? Sim Pelo WhatsApp Pelo e-commerce E também tem o lançamento Do Rafa Que eu vou falar De última hora Oh, o que é? É a tortelete De castanhas Somente com geleia de brilho Eu vou te dar uma Para você experimentar Que delícia Isso é bom demais Então fica aí O convite para vocês Lembrando mais uma vez Rafa Super Varejão 3 lojas em Franca Vem pro Rafa Gente Vem I said hey Let's turn it on out I said hey I said hey That's okay I said hey I said hey That's okay Pelo da moderação Para em tudo Pois agora Eu tenho novidade Aqui Diretamente da Pizza Holic Ao meu lado Está meu amigo Rodrigo Para contar Isso tudo Para vocês É isso aí Anderson Tudo bem Prazer falar com vocês De novo E a gente Tem uma novidade Para contar Para os seus telespectadores Para os nossos clientes Aqui Que a gente A partir de fevereiro A gente vai abrir Uma temporada De rodízio A pedido dos nossos clientes A gente vai começar A fazer Três dias na semana Um rodízio Aqui na casa Com todas as nossas pizzas Portanto então A partir da próxima semana E esse rodízio Vai funcionar Três dias Como você disse Seria terça Quarta e quinta É A gente vai dar um tempo Com o menu degustação Por enquanto A gente vai fazer Esse rodízio Porque tem muito cliente Pedindo esse rodízio A gente vai reduzir Um pouquinho mais As principais pizzas Desde as especiais As especiais As tradicionais Marguerite especial Pepperoni Bri com geleia de amora Parma com rúcula Filé com gorgonzola As entradinhas Rotolino de bolonha Com geleia de pimenta Brusquetas Então vai ser um rodízio Bem completo E as pizzas doces Todas elas estarão No rodízio também Viram só Que coisa boa Então olha Na próxima semana Terça e quarta E quinta Rodízio De pizzas Aqui Na Pizza Holic É imperdível Né gente E tem o valor Rodrigo? Sim A gente já tem o valor É setenta e nove reais Por pessoa Aí a gente vai começar Terça, quarta e quinta A partir das dezoito horas Até as vinte e três É comida à vontade Comida da melhor qualidade Então a gente vai manter O mesmo padrão Do alacarte No rodízio E com certeza Vocês vão comer Todas as pizzas A gente não vai ter miséria aqui Isso é bom Dá pra comer à vontade Lembrando então Vocês Olha Que é uma novidade Mas é uma temporada Então aproveitem A partir da próxima semana Começa então O rodízio Pizza Holic E Rodrigo Além do rodízio É claro A casa Continua funcionando Normalmente De terça a domingo Sim A gente vai fechar Toda segunda-feira A gente abre todos os dias Então a gente vai fechar Toda segunda-feira E de terça a domingo Se você não quiser O rodízio Né Durante a semana A gente vai continuar Com o nosso menu Alacarte aqui Sem problema nenhum Delivre também Delivre também Delivre de terça a domingo Muito bom E eu gosto sempre De falar Rodrigo Nas nossas visitas Aqui no nosso bate-papo Da qualidade Realmente do seu produto Dos insumos Que você usa Pra preparar Todas essas pizzas As entraves Os lanches Que são um sucesso É A gente também Tem a intenção De colocar A gente aos poucos Vai inserir no sanduíche Também No nosso rodízio Tá Então vai ser um rodízio Bem completo mesmo E tudo isso Como eu já disse antes Mantendo o mesmo padrão De qualidade Que a gente mantém No Alacarte No Delivre A gente vai usar A mesma farinha Mesma massa Tudo do bom E do melhor aqui Tudo de primeira Olha Lembrando que a PizzaRolic Tem aqui Um espaço físico É claro Super charmoso No Residencial Paraíso Qual é o endereço Aqui mesmo Rodrigo? Aqui nós estamos Na Rua dos Pracinhas 1893 Aberto para levar A PizzaRolic Até você Até a sua casa Onde você For comemorar É isso aí A gente consegue levar A estrutura da PizzaRolic Para o seu evento Para o seu aniversário Para o seu noivado Para o seu casamento É só entrar em contato Com a gente Que a gente faz Um orçamento Para você Tenta adequar O custo Os sabores Tudo Para te atender Rodrigo Para fechar Agora eu sei Que você já citou Eu queria que você Falasse um pouquinho Das pizzas E dessa entradinha Que você preparou Para mostrar Para o pessoal de casa É Algumas entradas Que a gente tem aqui Que estarão No nosso rodízio É o rotolino De bolonha É um rocambole Feito com a massa Da pizza De mussarela E mortadella italiana Finalizada com Estratiatela Que é o recheio Da burrata E pistache E esse outro É um rotolino Três queijos Queijo brie Mussarela E parmesão Finalizado com Geleia de pimenta Muito bom Aqui nós temos A tradicional Parma com rucla Molho mussarela Rúcula fresca E o presunto parma E parmesão Por cima E aqui Uma criação nossa Que vende muito bem E também vai estar No rodízio Que é Mussarela só Não vai molho Fatias de queijo brie E geleia de amora Legal Rodrigo Lembrando também Temos pizza tamanho família Não é? Temos todos os tamanhos De pizza Pizza pequena Pizza média E pizza grande Para atender A todos os Tamanhos de apetite Gente A pizza é boa mesmo Eu garanto Para vocês Fica aí o convite Então Pizza Rolick Os contatos Estão todos aqui Na tela Rodrigo Obrigado Mais uma vez Eu que agradeço Espero vê-los Aqui em breve Para conhecer O nosso rodízio É isso aí A pizza Rolick Bom Eu vim até Aqui a clínica Meu querido amigo Médico Dermatologista Doutor Ricardo Bovo Pois o verão Está com tudo Por aí Está calor Demais E eu sei Doutor Que todo cuidado É pouco Não é isso? Isso É um prazer Recebê-lo novamente Aqui Nós temos aqui Os protocolos De verão E nesses protocolos A gente tem segmentado E somado Mais de um tratamento Para potencializar Os resultados Então assim Tem aquele paciente Que tem a gordura Localizada Mas tem também Aquele que já emagreceu E tem a flacidez Tem aquele paciente Que quer fazer Hipertrofia muscular Daquela região Mais difícil Na academia Então para cada um A gente inclui No seu protocolo Tem um aparelho Específico para isso E com resultados naturais E de uma maneira Assim duradoura E são cuidados E procedimentos Para todo o corpo Não é? Para todo o corpo A harmonização corporal Veio com tudo E hoje ela é segura Feita com materiais De primeira linha Que não colocam Em risco Um paciente E feita de uma maneira Assim minimamente invasiva Certo No rosto por exemplo Eu sei que muita gente Aí aplica o botox Tem colágeno O que mais doutor? É o colágeno Que a gente fala Que é o bioestimulador 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 Para a produção de colágeno Nós temos também Os aparelhos Que fazem o lift facial Para levantar o rosto Levantar essa autoestima Também da pessoa Que a gente fala Que é o lift sem cortes E também temos O laser mesmo Sem ser o ultrassom Microfocado Tem o laser Para estimular A produção de colágeno Olha só Aliás eu vou aproveitar Doutor Eu tenho uma dúvida Uns falam que é verdade Uns falam que não Que das pessoas Que aplicam por exemplo Botox Nas axilas Para parar de suar Isso funciona mesmo? Funciona Funciona É uma aplicação diferente Uma dose diferente É uma situação patológica Que a gente chama De hiperhidrose Então na axila É uma aplicação anual A gente marca Marca os pontos Que suam bastante E faz uma aplicação anual Que bacana E eu sei que aqui Tem um aparelho O Sculpt Inclusive já falamos dele Aqui no programa Para barriga Que é tudo de bom Tudo de bom Não só para barriga O Sculpt Ele é interessante Para hipertrofia Porque ele ajuda Não só A hipertrofia no abdômen Mas também para fazer O boom boom up Que ele entra no protocolo Para levantamento de glúteo E para alguns pacientes Para Por exemplo Fechamento de diástase Para hipertrofia De bíceps E para panturrilha Aquele paciente Que tem dificuldade De aumentar a panturrilha Na academia Ele é muito legal Porque ele dá um resultado Muito interessante Certo E quando se fala em laser Doutor O que temos? Olha A gente tem hoje Uma plataforma Que tem qualquer tipo de laser Então tem muitas queixas Laser capilar Laser para mancha Laser para depilação Laser para remoção de tatuagem Para melhora de cicatriz Então hoje a clínica Oferece uma gama De protocolos Bem completa Certo Mas para Quando se fala em verão O que vem primeiro De repente É a exposição com o sol Tem dicas Doutor Pessoal Se cuidar Nesse verão Porque tem gente Que não se cuida Né? Então principalmente Hidratação É hidratação Não só Passar o hidratante Como tomar a água Né? Faz parte também Desses cuidados De protocolo A proteção solar Que tem que ser Reaplicada A cada 3 horas De exposição Quanto melhor O fator Maior O fator Melhor Realmente Os fatores Mais altos Permitem Uma maior segurança E Não só Na parte De prevenção De câncer Mas também Diminui Essa exposição Progressiva Ao sol Que pode ser Cumulativo E lá na frente Tem resultados negativos Certo E essa proteção Não é Eu falei que Não é só Para o rosto Não só Para o rosto Tem protetores Hoje Para qualquer Situação Inclusive Tem por exemplo Protetor em spray Que o paciente Usar no cabelo Para não ficar Como é que eu vou Passar Um pouco de cabelo Vou me expor ao sol Pega um protetor em spray Faz um spray Igual um aerosol E usa o protetor Ah É os avanços Aí Doutor Aliás Esses protocolos Todos que você Citou aqui Por exemplo É necessário De repente Fazer uma avaliação Física Sim Eu prefiro sempre Avaliar E ver a queixa Do paciente E o hábito de vida O protocolo fechado Você indicar Por exemplo Vou fazer o protocolo Do seu cabelo Eu não sei Qual é o seu tipo De queda de cabelo Se é uma alopecia Se é uma calvície Se é uma deficiência De vitamina Então a gente faz sempre O protocolo individualizado Muito bom Doutor Foi um prazer Estar aqui com você Mais uma vez Em breve Eu vou voltar aqui Porque tem muita coisa Aqui para falar Quando se fala Inclusive em dermatologia Em cuidados com o corpo E o doutor Sempre abre as portas Aqui para a gente Para passar Essas informações Para vocês Lembrando que O contato Da clínica Doutor Ricardo Bovo Está aqui na tela É só entrar em contato Para tirar mais informações Mas enquanto isso Segue o doutor Ricardo Bovo Nas redes sociais Que está sempre colocando As novidades todas Lá também Não é doutor? Isso As novidades A gente alimenta bastante O Instagram O Instagram Eu gosto Eu respondo Que eu mesmo respondo A todas as dúvidas Só que o Instagram É interessante a gente colocar Porque no Instagram A gente não prescreve A gente não prescreve nunca Mas a gente tira as dúvidas E orienta a pessoa A direcionar o protocolo certo Para ela Ou o tratamento melhor Para o caso dela Tá certo doutor Obrigado Obrigado eu pela presença É sempre um prazer E em breve voltaremos aqui Um convite muito especial Para todos vocês Estão preparados Para quatro dias De muita animação E sabores irresistíveis Aqui do Fogo Vivo Steakhouse No Complexo do Posto Mário Roberto Olha só Você poderá desfrutar Daquele happy hour Com música ao vivo O melhor da culinária E claro Muito chope trincando Já reserve no seu calendário Os dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro Que é o período do carnaval Vai rolar chope em dobro Todos os dias Até as 20 horas Muita comida boa E música ao vivo A partir das 16 horas Confira só a programação No sábado dia 10 Teremos Tales e Iale Que comandam o som No domingo dia 11 Grupo Samba de Boteco Já na segunda-feira Teremos música ao vivo Com Desirê e Banda E na terça-feira Dia 13 Muito samba Com o grupo Resenha Vale lembrar Que a casa estará funcionando Normalmente Para almoço Happy hour E jantar Sinta a energia Contagiante do carnaval Também aqui No Fogo Vivo Steakhouse Que fica na avenida Ismael Alonso Alonso 940 Anexo ao Posto Mário Roberto E lembrando Que temos estacionamento Fácil aqui Tanto na porta Aqui de frente Como também no fundo E é aqui No Complexo do Posto Mário Roberto Então estamos aguardando Todos vocês por aqui É o carnaval No Fogo Vivo Steakhouse No Fogo Vivo O momento de reflexão Trazido pela virada do ano Significa para o investidor Uma oportunidade Também de rever A carteira de investimentos Após ano de destaque Para a renda fixa A avaliação de especialistas É que a classe Deve manter parte do brilho Em 2024 Mas também haverá espaço Para voltar a alocar Em fundo de investimento Inclusive nos multimercados Que sofreram com resgates E retornos Abaixo do CDI Em 2023 O investidor deve buscar Diversificação Entre ações Fios E renda fixa Além de alocação No exterior Vamos falar com a Cíntia Sintra Que é sócia E também assessora De investimentos Aqui da Blue 3 Para saber O que esperar Do mercado financeiro Em 2024 E aqui está ela Cíntia Pode nos fazer um balanço Do mercado em 2023 E em geral Como foi o ano Para o mercado financeiro Conta para a gente Anderson 2023 Começou um cenário Mais pessimista A gente começou Com uma taxa de juros Muito alta Uma inflação A ser controlada Questões políticas Questões geopolíticas Então nós passamos Um ano assim Bem Com vários cenários Bem desafiadores Porém A gente teve um fechamento De ano surpreendente Eu falei que 2023 Acabou surpreendendo Acho que a grande maioria Até analistas Fechamos o ano Em queda de taxa de juros A 11,75 Fechamos o ano Com bolsa Rompendo máximas históricas Batendo aí O fechamento Com mais de 20% De ganho Então acima De o CDI Que era tão Que é tão querido Que estava tão querido Ainda continua querido Por muitos investidores Por ser mais conservador Fechamos o ano Com uma inflação No centro da meta E com uma perspectiva Falando de cenários Globais Também nos Estados Unidos Mais positivo Com uma inflação Também tendo A ser controlada Permitindo também Uma redução Na taxa de juros O que trouxe também Um excelente resultado No fechamento Das bolsas lá fora Então tivemos Bastante perspectivas Perspectivas não Realizações De índices Muito bons No final do ano Começamos mais pessimistas Porém fechamos um ano Posso dizer Mais positivo Para o mercado Como um todo E o que esperar Para 2024? Haverá muitos desafios No mercado financeiro? 2024 A gente já começou Diferente Nós começamos mais otimistas Com o mercado Com uma redução De taxa de juros Como eu citei Inflação controlada Então os investidores Estão mais otimistas Com os números Com a economia Com a economia Não só nos investimentos Mas também Na economia real Então é claro Quando a gente fala De mercado financeiro Tem os seus desafios Tem as suas volatilidades Mas sem dúvida O sentimento Está muito positivo Para os analistas Para os economistas Para os nossos clientes Os investidores em geral Tanto aqui no Brasil Como lá fora também Desafio haverá Com certeza Certo Heranças de 2023 Como a taxa selic Inflação e câmbio Deve impactar no mercado Interessante Você falar de herança E realmente Tem uma herança De alguns investidores Herança Vista muito positiva Alguns clientes Que teve a oportunidade De alocar seus investimentos Com uma taxa de juros alto Como no pré-fixado Inflação mais taxa pré Vai se beneficiar agora Da marcação ao mercado Com essa queda De taxa de juros Alguns ativos Eles ficam mais atraentes Até na questão De ganho de ágio De ágio Nesses papéis Então são heranças De taxa de juros Taxa de juros alta Que aconteceu em 2023 Ela ainda está alta A gente está no processo De queda Porém ela ainda está alta Mas quem Fez o Ouviu o seu assessor De investimentos Olhou para os seus investimentos E conseguiu Ter a oportunidade De fazer ótimas alocações Principalmente pensando Em renda fixa Agora vai ter ainda mais Benefícios Numa realocação Da carteira Porque o mercado Ele é dinâmico Então a gente vai entrar em Ou nós vamos entrar Em outro cenário econômico É interessante fazer Talvez uma reestruturação Da carteira Uma realocação E essa herança Vai beneficiar Muitos investidores Por outra parte Tem aqueles investidores Que ficou acomodado Ali talvez Só no pós-fixado E não fez aquela alocação Dos seus investimentos De uma forma mais diversificada Estrutural Conjuntural E agora Talvez não vai se beneficiar Daquelas taxas de juros Então vai ter um pouquinho Mais De desafio Para encontrar Um retorno Mais atrativo Sem muitas oscilações Então por isso que é importante Sempre estar ouvindo Seu assessor de investimentos Viram só? E como uma assessoria De investimentos Pode ajudar O investidor? Justamente Nesta gestão ativa Olhar ali Rever a carteira Passar um cenário Para cada cliente Com o seu perfil Para as suas tomadas De decisões O assessor de investimentos É muito importante Principalmente Na hora de passar Alguns estudos Previsões A gente não tem A bola de cristal Porém nós estudamos Para que possamos Dar a melhor sugestão Para os nossos clientes E para que isso Traz ao investidor A sua família Excelentes retornos Dentro da sua carteira Com gestão de risco Gestão de impostos De tributações E sem falar que Hoje a gente não é Somente Uma casa de investimentos Nós cuidamos Dos nossos clientes 360 graus Então nós falamos De gestão patrimonial De hold De offshore Que é tão importante Acabei de falar Que a economia lá fora também Ela está mais aquecida Mais atrativa E é sempre bom Ter uma diversificação De risco também Dos seus investimentos Em questões De países E você que está nos assistindo Quer investir? Pode procurar a Cíntia também Não é? Não é Cíntia? Com certeza Estarei aqui à disposição Para atendê-los Tirarem as dúvidas E para traçar um planejamento Financeiro de sucesso Aliás Estamos aqui Na sede Da Blue 3 Investimentos Que fica na Avenida Paulo VI O endereço Está aqui na tela Com o telefone É só ligar aqui E agendar De repente Uma visita Um café Não é assim? Com certeza Estamos aqui Aguardando todos vocês Que tem interesse De conhecer um pouco melhor Aqueles que já conhecem Também Passarem aqui Tomar um cafezinho Conosco Para que 2024 Seja um sucesso Na vida de todo mundo Amém Que assim seja Aliás Se precisar Também Vocês fazem visitas Sem dúvida Não tem Fronteiras Não temos fronteiras Aonde for A necessidade De sua cidade Conte conosco Nós fazemos visitas externas Não tem a necessidade De ser Aqui no escritório Onde for Que tiver disponível O cliente Nós estamos lá É isso aí Obrigado Cíntia E mais informações Blue3investimentos.com.br Que também está Nas redes sociais Budweiser Beer The king Who drinks Budweiser You know the type The people who grind Those who don't back down And the ones who don't quit They say all people Are six degrees Of separation Away from each other But some are just A six pack away The people who share The same spirit Share the same beer This bus for you Magazine Luiza Do Franca Shopping Olha lá Aqui está o gerente Fernando Que está aguardando Você por aqui Não é Fernando? Isso aí Anders Um prazer participar com você Um prazer estar participando Com vocês novamente A nossa loja É uma loja Diferente Nós temos Um mix de produto Muito diferenciado Que atende Todos os públicos Temos um diferencial Que é O preço do site Na loja Olha só O preço do site Para todos os produtos De parceiro E marketplace Você pode comprar na loja Com auxílio do vendedor Então isso facilita muito Você poder olhar em casa Ver com calma Mas a hora que vier na loja Saber que vai conseguir Estar pagando Um preço igual O da internet Sem o frete Para compras Dos produtos Todos os produtos de parceiro Que a gente tem Todas as linhas A gente tem A geladeira da Brastemp Que vem direto da fábrica Tem a da Electrolux Tem os produtos Da Samsung Então assim Todos os maiores fornecedores A linha de móveis Também está muito bonita Então você pode pesquisar E vem na loja A gente ajuda A fazer a conta Fazer o cadastro Fazer o pedido Acompanhar a entrega Isso aí é um sucesso A gente está Realmente conseguindo Dar aquele atendimento Humanizado Para o produto Que está no app Aliás Você citou a Samsung Me parece que tem um lançamento Não é? Ah é Além da linha nova De TVs As TVs da Samsung Vem com videogame Então ele vem com O aplicativo do Xbox Então é só comprar o controle Não tem que comprar o videogame Assina lá Um pacote A partir de R$50 Que tem Então pode jogar A vontade Sem precisar Comprar o console E estamos com sucesso Agora O lançamento Do S24 Aí tem ele De 128GB Tem de 256 Que sai ao mesmo preço Que é o brinde Da pré-venda Tem o Ultra Então são produtos Maravilhosos Que você já vai poder Fazer a pré-compra No caso A gente toca a pré-venda E você pode estar Encomendando já A linha S Da Samsung S24 Que beleza Aliás Essa loja é a única Que abre aos domingos Não é? Nós estamos Todos os dias Até as 22 horas Então para você Que está trabalhando Não dá para vir Durante o dia A loja fica Até as 10 da noite E no domingo Até as 8 Então a gente O pessoal da região Vem muito aqui Anderson Então assim Vem passear Vem almoçar no shopping Então a gente está Todo dia Todos os domingos Até as 8 Aberto a partir das 14 horas Certo Fernando E o cartão Luisa Sei que é cheio de vantagens O cartão Você que está em casa Assistindo Pode entrar no nosso Facebook Na nossa página Tem o telefone De todos os vendedores Que ficam ativos Pode chamar qualquer um deles Ou vem aqui na loja Com o CPF A gente já consulta Na hora A liberação do cartão O cartão sai na hora E com limite Turbinado Tanto para o ouro Quanto para o cartãozinho prata Muito fácil E por aqui também O pessoal pode encontrar O consórcio Magalu O consórcio Nós somos um sucesso Porque a gente tem um plantão Todos os dias Até as 10 da noite Então para você Que quer comprar uma moto Um carro Que quer realmente Comprar um imóvel Ou fazer uma reforma Às vezes eu tenho terreno Mas eu quero ir lá E construir Tem o consórcio Para isso Você tem um carro E quer dar o lance No consórcio Para estar pegando um carro novo Você pode dar o seu carro De lance Não precisa esperar vender Ficar aquele desespero Então eu pego o consórcio Dá o meu carro de lance A gente espera Fazer o trâmite da venda Vai lá na garagem Entrega o carro A gente faz toda a documentação Então você consegue Estar comprando um carro Dando o seu veículo de lance Mais um pouquinho Do dinheiro do bolso Ou do próprio crédito E para construção Tem muito legal O plano promocional Vai pagar 387 reais a parcela Para cada 100 mil reais Então assim Dá 12, 13 reais por dia É muito pouquinho Que a pessoa guardar 380 por mês Você já faz o investimento Para 100 mil Ah, eu quero de 260 mil Paga 900 E aí vai proporcional Mas a cada 100 mil reais Paga a parcelinha De 387 No plano meia A parcela A parcela reduzida Para quem comprar Aqui na loja Do Franca Shopping Viram só? Então fica aí o convite Para todos vocês Fernando, obrigado Por nos receber Por aqui mais uma vez Prazer estar participando Chegando o carnaval Tem muita coisa legal Terminando as sérias Promoção de bike Magazine Luiza do Shopping Melhor atendimento Os melhores preços E todos os dias Até as 10 da noite E domingo até as 8 Venho pra cá E vem ser feliz Vem Infelizmente o nosso programa Dessa semana chegou ao final Mas antes de me despedir Os nossos recadinhos Finais de sempre A começar por você aí Que ainda não se inscreveu No nosso canal Oficial no Youtube Basta entrar lá Na plataforma do Youtube E digitar Anderson Pinheiro Oficial Tudo junto Entrando na página É só clicar em inscrever E depois clicar também No sininho Pois sempre que o nosso Programa inédito Entrar no ar Você será notificado Não deixe também De acessar Nosso site social De notícias O www.estiloap.com.br Onde você pode Conferir notícias Diariamente Assistir a todos Os nossos programas Anteriores E também conferir Minha coluna social Que é publicada Sempre às quartas Feiras E aos domingos Então acesse Do seu computador Tablet Ou celular Estiloap.com.br Um grande abraço A todos Obrigado pelo carinho A audiência de sempre Fiquem com Deus E até o próximo programa Na próxima segunda-feira Às 21h30 Aqui pela nossa TV Franca E também pelo nosso Canal Oficial No Youtube Programa Estilo AP Por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo que você imagina Tem no Magalô Viva ainda melhor A melhor fase Da sua vida Eco Parque Sua casa E do Rio Negro E Solimões Em Rifaina Num padrão Sem igual